O Ministério Público Federal em Goiás tenta suspender a cobrança de taxas universitárias em Anápolis, interior do estado. Depois de conseguir que 15 instituições de ensino deixassem de cobrar taxas universitárias em Goiânia, agora o Ministério Público Federal em Goiás quer que seis faculdades de Anápolis suspendam a cobrança. Foi expedida a recomendação para que sejam suspensas todas as taxas exigidas dos alunos para a expedição das primeiras vias de documentos relacionados diretamente à vida acadêmica e à prestação de serviços educacionais. Por exemplo, diploma, histórico escolar, segunda chamada de prova com motivo justificado, entre outros. No caso de segunda via, o MPF sugere que a cobrança seja limitada ao curso de expedição. As instituições de ensino têm 15 dias para manifestar interesse em firmar um termo de ajustamento de conduta para acabar com as cobranças indevidas.